Bom dia, bom dia. A chamada do canal agora, Planeta em Discussão, é para o programa Encontro com Patrícia Poeta e Manuel Soares. Já deixa aí o seu like para nos ajudar aí, curta aí, compartilhe o vídeo aí, se possível. E o programa de hoje vai ser direto lá do mesão do Criança e Esperança, que está acontecendo a semana toda aí para arrecadar dinheiro para o Criança e Esperança, para ajudar todos os jovens e crianças do Brasil. É muito legal, vai ter vários artistas ali junto no programa, conversando e comentando e dando depoimentos e atendendo ligações. E também vai ter ali tudo sobre o futebol, que aconteceu no final de semana e muito mais. Vai ter também Sandra de Sá cantando hoje aí e Asmin Santos, que são duas feras aí que todos conhecem. Então já comenta aí se você gosta do programa Encontro, curta, compartilhe e ative o sininho e notificações para não perder nada do canal.